Olá meus amores, sou a Karol Mumprim, sejam muito bem-vindos ao canal da Sala Online E hoje, mais uma vez, Sala Online está me desafiando Mas esse desafio aqui eu acho que é o mais hard que eles já fizeram comigo Que é responder 50 perguntas em 5 minutos, meu Deus do céu São perguntas variadas sobre minha vida pessoal ou sobre cabelos e produtos do Sala Online Então a gente deu uma mesclada Eu peguei essas perguntas na internet, dei uma mesclada e vou responder aqui Tô deixando meu celular no timer pra eu conseguir responder em 5 minutos mesmo Vamos ver se eu vou conseguir responder 50 perguntas em 5 minutos Ou se eu vou responder menos, não sei, nem que eu falo demais Mas eu tô muito ansiosa, já tô tagalerando Tá galerando? Tá ga? Tá galerando? Tá lagerando Já tô falando pra tudo que é lado Vamos falar assim que é melhor Então vou dar aqui o start Espera aí, antes do start, deixa eu botar aqui as perguntas 1, 2, 3 e foi Primeira pergunta O que você está vestindo? Um cropped de pijama Você se apaixonou? Sim, eu casei com a minha paixão Já teve uma terrível separação? Graças a Deus não, portanto não ter Qual a sua altura? 1,69m Eu tô nervosa Quanto você pesa? 70kg, talvez? 6 Tem tatuagem? Não Tem piercing? Tem na orelha Qual o seu tipo de cabelo? 3B Talvez 3C Depende quando ele quer Programa favorito? De TV? Se for de TV De repente seja A Fazenda Se for de fazer coisas Talvez seja dançar Banda preferida? Destiny Shide Algo que sente falta? Gramacho Onde eu morava antigamente E Coupa da Beyoncé Música favorita? Coisa em Love da Beyoncé Falando nela Signo Aquário Quantos anos você tem? 23 Eu tô ficando louca Praça favorita? Aqui 1 e 1 milhão nasce pra vencer Mas nada impede que esse 1 seja você Ator favorito? Não tenho ator favorito Coupa favorita? Preta? Música? Alta ou suave? Alta, sem dúvida Onde você vai quando está triste? Pro quarto Chorar em posição fetal Quanto tempo você leva pra tomar banho? Talvez uns 5 minutos Quanto tempo você leva pra ficar pronta de manhã? Talvez 1 hora Você já esteve em uma briga física? Não Acho que não Mas eu queria Mas não tive O que você gosta de uma pessoa? Quando ela é engraçada Onde a gente é engraçada? Pergunta 26 A razão pela qual eu entrou no Youtube Pra não ficar louca Porque eu tinha parado de fazer cover Então eu queria fazer alguma coisa pra ficar na minha mente Pra não ficar louca Medos Perder minha mãe Minha família Meu marido Meu cachorro Tudo A última coisa que te fez chorar? Não me lembro Isso é bom, né? Não me lembro A última vez que você disse que meia alguém? Hoje Quando o Renan foi pro trabalho Pergunta 30 Seu produto favorito da Salon Line Certeza que é o Hydra Último livro que você leu? Diário em tópicos Porque eu quero ficar organizada Eu não consigo É próxima O livro que estou lendo atualmente? Não estou lendo o livro atualmente, gente Eu faço muita coisa com esse meu livro Cadê? Cadê? Aprendendo, aprendendo Último show que você assistiu? Beyoncé Última pessoa que você falou? Meu marido 35 A relação entre vocês Com uma pessoa que mandou uma mensagem Carol Amo Melhor amiga Camartins Sigam ela Comida favorita? Estrogonofe Lugar que você quer visitar? Egito E África Que são as mesmas coisas, né? Mas vocês entenderam Último lugar que você esteve? Na sala Se for lugar É viagem Se for viagem Foi Porto Alegre É... Você tem uma paquera? Tem Meu marido, gente Pelo amor de Deus Respeita A última vez que você veja alguém Cadê? Gente, eu tô perdida A última vez Que você me joguei? É... Foi hoje Meu marido, gente Pelo amor de Deus A última vez que você foi insultada Foi ontem Na internet, claro Sabor favorito de doce? Brigadeiro Quais são instrumentos que você toca? Nenhum, gente Nem pandeira sem tocar Peça favorita de joia? Brinco Prática algum esporte? Eu danço? Dançava Tá acabando A última música que você cantou? Foi da Preta Gil Amor, amor, amor Me abraça Foi essa Frase mais engraçada que você ouviu de alguém falar Pra dar em cima de outra pessoa Ai, foi alguma coisa ridícula Tipo assim Você caiu do céu Você tá machucada que você caiu do céu Alguma coisa assim Tá acabando Alguma vez você Alguma vez você já usou? A frase? Pelo amor de Deus Jamais A última vez que você saiu com alguém Foi com a Carol Com a Carol Faz uma semana Dois semanas Você gosta da Salon Line? Ai, pergunta de outra Claro que eu gosto da Salon Line Respondi faltando dois segundos Tô ouvindo? Consegui Caralho Gente, eu consegui responder 50 perguntas Em 5 minutos Será que tinha 50 perguntas aqui mesmo, gente? Mas eu acho que sim Também se não tivesse, né? Tava faltando só 3 segundos Talvez eu não teria conseguido terminar Desculpa se eu falei rápido demais Eu já falo com uma matraca E rápido, então Tendo que responder rápido Minha delicórdia Então é isso, meus amores Desculpa se eu falei rápido Talvez é que eu tenha ficado desfocada Porque eu tava prestando atenção Nas perguntas Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal da Salon Line Que tem coisa incrível Tá bom? Comenta aqui embaixo, gente Se você já brincar Tenta brincar disso Tenta brincar disso que é hard Olha, gente Um beijo Eu espero muito de verdade Que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau